Eu sou louco na gravação. É realmente louco? Eu sou louco! Eu estava esperando o tempo passar, a vida dela, beleza é perigo, e o perigo que vencia, me fazia afunduar, acerta o passaporte, para viajar, espere mais o que é espírito de língua, entre cada fila de cama, me contendendo, me diga a dor e a sensação, vou sentindo o sentido de seus pés nação, se é o pé no chão, se é os pés no chão, se é os pés no chão. Saindo da realidade, esperando o efeito acabar, se me descairar de cima, mas com o pecado, se me descairar de cima, cuidar e a da completa escuridão, Minhas companheiras não viagem, mas em cada canto da situação, o que eu perfei, eu gostaria que fosse assim, pelo resto da vida, é eternamente louco, é eternamente louco, é eternamente louco. Muita noite. Muita noite. Muita noite. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos gravar mais uma dela só para ter certeza. É, porra.